Vai ser batida então a lateral para o Santo André Inteli, nono colocado na Liga Nacional, bola na área! Gol do Santo André Inteli! Felipe, a cobrança do lateral veio da direita, apareceu aquele vazio ali na área do goleiro William, bola chutada pelo Mancini, Felipe de costas para o gol, marcou o primeiro! Felipe, camisa número 11, ele só teve a confirmação quando virou o corpo para olhar para o fundo da rede, com 30 segundos o Santo André Inteli está na frente, Drique Variri, um para o Santo André Inteli, zero para o João Eviri! Vai tocar na bola o Jack Pellar, se observa, agora desviada na defesa e o gol! Gol! Tricolor, tricolaço! Saiu de uma bola parada de lateral, pertinho do escanteio, veja a movimentação, o desvio do primeiro marcador, do Santo André Inteli, catolé e a bola morreu no fundo da rede do goleiro Caio! Sete minutos e vinte para acabar os jogados do primeiro tempo, doze e vinte para acabar o primeiro tempo, um para o Jack Pellar da Futsal, um para o Santo André Inteli! Então, o Cassiano utilizando bastante, rodando bastante, os jogadores que têm à disposição, é o quarto quarteto, né? Enquadra nesse momento, segunda vez aí do quarteto inicial. Jogada de efeito do Joinville, está valendo tudo isso aí, hein gente? Finalização, é de lima! Gol! Tricolor, tricolaço! Na garra da vontade do pé de ferro, dividida, é de lima! Levantando a torcida do centroaventos, Carl Hansen! Olha essa confusão aí na ala esquerda do Joinville, a arbitragem entendeu que foi tudo lance normal, é de lima, pé esquerdo, a bola bate na trave, entra no canto do goleiro Caio, vira o Joinville, oito e quarenta e três para acabar o primeiro tempo, dois a um, Drica! E uma jogada toda trabalhada e muito bonita, né? Que levantou a torcida no centroaventos, primeiro o Fernando dando um chapéu aí no jogador do Santo André. Cercou ali o time do Santo André em tele, preocupação no goleiro Caio, o Ederlima bate a traça então para o William, preparou para o bate, tem marcação, prefere voltar a bola para o Ederlima, ficou o William, fica aí pelo centro da quadra. Tem tempo para movimentar com o Ederlima, cutucou no meio, para a chuta de gol! Gol! Tricolor, triconaço! Essa dá para dizer que é de almanac do futsal! Primeiro a paciência, a troca de passes e a presença dele, João Silveira na segunda trave depois de uma bola passada. Na frente do goleiro Caio, João Silveira! 15 e 40 para terminar o jogo em João Silveira. Minhas contas até a minha casa lá no Batuba dá uns 70 km mais ou menos. Aí vem descendo outra vez o Tricolor, uma bola do escanteio, bola para o gol! Tricolor, tricolaço! De uma bola parada, sai o quarto gol do Jack Rona. Atendo 7 minutos e 10 para acabar o jogo em João Silveira ao vivo para você na Jack Futsal TV. Contra-ataque aberto do Jack, Henrique toca para a Ederlima, vai finalizar! Gol! Fernando! Começou tudo com o Henrique, recuperação, assistência para a Ederlima. Aí o Ederlima, jogo coletivo, vou ajeitar a casa aí com o meu amigo Fernando, né? Que assistência, faz Fernando, bola na rede. 13 minutos, segundo tempo de jogo, encaminha a vitória o Tricolor. 5 para o João Inville, 1 para o Santo André Intelidrica.